Vocês estão vendo quem tá aí no fundo aí, ó. O Jorge, o Carlãozinho Coutinho, e a terceira pessoa, eu vou falar já já, cara. Uma lenda aí do motociclismo, com muita história pra contar, e nós vamos começar já já a contar essa história, cara. Se liga aí que é bacana. Eu fiz essa moto aqui. Fez? Não. Essas peças aqui, eu tenho uma... É verdade, eu fiquei sabendo, naquele momento vocês começaram, você criou uma empresa só pra fazer as carimbais. É, só uma cirrote. Isso aqui é uma capa de tanque, o tanque original tá embaixo. Também tinha. E eu fiz esses químicos também. Tirava assim, o original tinha aqui. E trazia o câmbio pra trás também? Vertia o câmbio. Então isso aqui é obra da tua empresa, da empresa que você tinha lá. Eu fiz a ronda no motocontrator, eu fiz os desenhos e fizemos e produzimos a moto. O kit pra moto. O kit pra moto. Que vinha numa caixa já pronta, com todos os detalhes. Plug e play. Com tudo, as bolhas, com os parafusos, tudo na mão. A pessoa em casa podia fazer isso se quisesse. A cidade é socorro e a gente veio no Centro Cultural Movimento, um local pra receber essa visita sensacional. Membro da história aí do motociclismo. Zé Casarini, cara. Que além de dar uma visita lá e ver o Carlãozinho Coachman, acabou contando um pouco da história dele pra gente. Vocês não sabem quem tá do meu lado aqui, velho. Isso aqui, pra quem tem a mais ou menos a... Nasceu ali no final dos anos 60, anos 70. Vocês vão saber quem é esse cara aqui. Mas eu já vou dizer logo de cara que nós temos uma coisa em comum. A primeira moto que eu tive... De rua. De rua, foi a primeira moto que ele foi correr na pista. Esse aqui é o Zé Casarini, cara. Esse aqui é da geração, velho. Dos caras brabos, que encaravam a pista na cara e na coragem, né? Sofria bastante. Sofria bastante, não era fácil, mas era atrevido, né, cara? É, tô aqui inteiro, não quebrei nenhum osso. Não quebrou nenhum osso? Nada, nunca quebrei nada. Caraca, o cara nunca quebrou. Eu quebrei a cara, quebrei a perna, quebrei clavículo. É famoso como homem borracha. Putz, homem gato, né? Caí em pé, né, cara? Já caí em pé. É, nem sei. Nos anos 70, eu era molecão e tinha um ponto em São Paulo que era... Tinha dois, na verdade, mas o lugar que o pessoal fazia as grátis era o Zerinho do Ibirapuera. E você já ia lá? Já ia, lógico. Já ia lá. Que moto você tinha na época? Eu tinha lá 125, dois cilindros. Dois cilindros? Ah, B? Não, não é, uma S1. S1? A S1. A S1, eu não lembro dessa moto, não. É uma Yamaha, dois tempos, com dois cilindros. Como é que você se apaixonou por motocicleta, pelo motociclismo em si? Desde pequeno, eu sempre gostei de motocicleta. E a coisa realmente tomou um vulto maior quando o meu irmão, o Denísio, ele pegou e começou a correr de motocicleta. Denísio Casarini, nome forte no motociclismo e automobilismo brasileiro, faz parte da história e é o irmão mais velho do Zé Casarini. Os dois se dão muito bem e a gozação entre os dois, cara, acontece até hoje. Olha aí. Puta, chegava lá no fim da reta, na freada dava vertigem e ele caía lá toda hora. Denísio, mais velho que você. Olha aqui, ó. Eu comecei a correr em 70 e eu comecei a participar e comecei a ir nas corridas e viver esse mundo que realmente é fantástico. Aquele cheirinho de gasolina que pegou, não tinha isso? O cheiro de óleo de hoje em tempo era maravilhoso. Nossa, então o começo foi meio que sem querer, né, assim, pra entrar na pista, a primeira vez que você foi correr ou não. Não, foi de... a vontade era grande, porque na rua eu fazia as tripulias. Aí, um amigo meu que também queria participar disso aí, nós pegamos essa famosa FS1 aí e desmontamos, tiramos o peso que podia tirar e fui lá, andei com ela. Foi pra Interlagos? Foi lá que, logicamente, a equipe da Yamaha, né, quem cuidava era o Tani, ele me contou depois que eu caí, falou, se eu tivesse feito aquela curva no S, que eu ia mandar os dois embora e ia ficar eu no lugar deles. Porque você tava acelerando. Eu vim sem tomar, não sei nada, quis fazer a curva e acabei no capote. Não deu. Não, foi o primeiro tubo lá. Naquela época, assim, pra você correr, não tinha curso, não tinha nada, né, a pessoa, você ia com a tua experiência de rua, papi. Só, só, não, não havia curso, o curso era Itano, Interlagos e andando. Quem, quem fazia, também teve, na época, o pessoal fazia motocross e fazia, também, velocidade. Então, criava-se, ficava bem mais fácil pra andar. Porque a terra ensina, né, trabalha. Eu já não tive isso, fui de Belgarinho, fui entrando, apanhando e aprendendo. E você sempre andou só na soca, você chegou aí pra terra um pouco. Não, não. Na época, eu era treinando, eu cheguei a andar, quando não tinha corrida, ia dar uma voltinha, mas não era uma moto nem minha era. Você começou a andar com a cinquentinha. E aí, já pegou... Não, a cinquentinha foi só uma prova, uma prova corrida. Eu ainda era de menor e meu irmão, Denise, não sabia que eu ia correr, minha mãe nunca ia autorizar, então eu tive que forjar uma assinatura. Fez uma autorização. É, fiz, entreguei pro Eloy, o Eloy olhou a assinatura reconhecida e me liberou lá. E eu fui, nem consegui, nem entrei, nem entrei, nem entrei lá, com uma moto que fazia. Eu tinha a prova de estreantes e nessa prova entrava todo tipo de motocicleta. É, mas a pessoa se divertir, né. Aham, só pra roda. É, roda. E a cinquentinha aí, eu quis fazer o que não podia fazer e acabei caindo com ela. Eu devia ter dado umas dez voltas no máximo. Mas já deu aquela adenalia. Ah, muito gostoso. Aí o bichinho picou. Ficou uns raladinhos, mas foi gostoso. E macacão, você foi com a... Não tinha, não tinha. Não tinha. Foi sem macacão. Era calça jeans. Calça jeans e uma jaqueta imitando coro. E daí pra frente, você falou, pô, curtir esse negócio aqui. Não, mas eu não tinha recurso pra poder ir pra frente. Aham. Eu entrei a segunda vez com uma Yamaha 125, essa que eu te falei, né. Aham. E por coincidência, nessa corrida, passou por mim o jacaré. Aham. Eu tava com a moto de vãozinha minha, só que na cor vermelha. A minha era a cor azul. Aham. Ele passou por mim. A moto dele tava mais preparadinha, ele tinha muito mais experiência que eu. Aham. Foi antes do Edgar pegar ele como piloto. Era antes do Edgar ainda. É. Ele já tava... Ele fez a prova de estreante também. Aham. Ah, na de estreante ele já tocava muito. Tocava muito. Estão vindo. Estou fazendo arte aqui na gravação. Aqui, ó. O jacaré. Ó, isso aqui é o macacão do jacaré. Tá aqui, ó. O Carlãozinho já fez a produção, já deixou aqui. O jacaré, o apelido dele é jacaré, porque jacaré não tem língua. Só que o jacaré tinha a lingona que caía aqui no umbigo dele. E sabe o que ele tinha mania de fazer? De lamber. Ele pegava o Zé, jogava o Zé no chão e ficava lambendo a cara dele igual cachorro. Não, eu não me engano. Não, eu não me engano. Nossa. A lingua é assim. A gente via todos esses... Pô, viu o Casarinha dos céus, tucano, jacaré. A gente ia pro parque de Ibirapuera e via esses caras pilotando lá. Eu ficava todo besta, pô. Porque eu era um pirralho. Os caras nem olhavam pra gente. A gente ficava... Não, lógico que não. É, tudo marrento. Os caras eram marrentos pra caramba. Eu ouvi que você falava, raspar pedaço, mas era um... Cara, você não tem noção. O Zé ali tinha o quê? 50, 100 metros do marco. Tinha 100 metros. 100 metros do marco. Ainda hoje é um pátio de... É um pátio de estacionamento hoje, né? O chão tudo quebrado. É, não pode... Dá uma dó. Dá uma dó, meu. Porque, cara, domingo aquilo lá pegava fogo. Era o ponte. Era o ponte. Ficava todo mundo lá. Tinha as sorveterias do lado lá, um barzinho. É, é verdade. Tinha tudo... Tinha, ó... Machonete. É, do lado da Bienal. Então ficava aquele... Como é que chama aquela? Marquise, né? Que tinha a Marquise. O Zé ali ficava bem aqui. E a gente encostava lá e ficava... Todo mundo em volta, com as motos paradas, em volta, torcendo pra alguém cair. Torcendo pra alguém cair. E aí tem uma história do Casarini. Como é que foi? Não, com uma garupa eu consegui cair, pegaram no chão e dei sorte de conseguir me levantar antes de ficar... Antes de cair, né? Antes de cair, levantando. Caiu igual o gato, cara. Você também, bem atrevido, você se enfiou numa 24 horas, né? Não, foi por acaso que eu trabalhava numa loja do Denício Tucano e aí o rapaz da recepção. Essa prova de 24 horas tinha várias categorias. E tinha a categoria de novatos também, né? E ele se inscreveu junto com o mecânico pra participar dessas 24 horas. Com um monto normal, uma Yamaha 350. E o mecânico, na véspera, caiu e machucou o ombro. Caiu dentro da oficina mesmo. Caiu mesmo ou foi? Deu uma latéria? Não sei, eu acho que deu um pouquinho, ajudou, né? E esse rapaz que trabalhava conosco lá, me chamou pra ir junto com ele. Falei, não vou, não treinei, não conheço a mão, não conheço nada. E como a inscrição era cara, ele falou, Zé, você só entra, você larga e depois a gente vai embora. Então eu ando um pouquinho e vou embora. Tá bom. Peguei e topei. Ele ia largar, na verdade. Na hora H, ele pegou e me jogou pra largar. Não larga você. A largada era tipo Le Mans. Ah, é? As motos paradas, eles correndo, volta ao moto. Era um espetáculo, né? Muito legal. Sai correndo, pô, adrenalina do caramba. Sai correndo, liga a moto, ou empurrava, sei lá. Aí eu fui, andei. Me furou o pneu na primeira volta. Puta... É uma coisa muito esquisita, né? Furou o pneu na primeira volta. Primeira volta. Aí já perdi algumas voltas. Voltou com ela com o pneu furado? Não, não dava pra ir. O pessoal desceu o barranco com uma outra roda e uma outra moto parecida com essa. Caraca. E colocou na pista. Hoje é impossível fazer isso. Impossível. E montou na pista lá a roda e eu saí, fez toda a minha parte lá com uma roda com pneu velho. Eu andei. Pneu quadrado. Foi deixando o pneu redondo na duração. Está redondo o pneu. Não tinha curso nem nada. O Casarini nessas 24 horas, ele fez um curso, não era online não, cara. Sim, foi. Como é que foi? Foi na raiz, né? Na raiz, né? Então, eu estava, esse meu parceiro aqui, o dono da motocicleta, ele ficou assustado, achei cansado também, pegou e falou, eu vou embora e se quiser fica com a minha moto aí, amanhã você me devolve. E eu fiquei na entrada da motocicleta, sozinho, andando, 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 andando 24 horas. Aí, lógico, eu entrei sem saber nada. Porque a prova que eu fiz antes, com 51, 125, não cheguei a dar 10 voltas. E essa moto, porque a moto chega a andar um pouquinho mais. E aí, eu fui andando, quadrado, totalmente quadrado. De repente, eu encostei numa Yamaha 650 e a pessoa estava redondo. Eu já conhecia o Marassi, né? Do Metier, né? Aí, eu vi que era o Marassi, o professor Marassi, né? Eu falei, esse cara aqui, eu não vou passar por ele, eu vou ficar atrás dele para poder aprender a andar de moto. Fica tocada. Aí, eu liguei atrás dele umas oito, sete, oito voltas. E só com tangente, tangenciando. E eu vi que estava muito mais fácil andar... Do que você estava antes. Do que estava antes, porque eu estava pendurado, estava... Brigando. Estava pela hora da morte. E aí, o Marassi fez isso aí. Nós até fizemos sinais durante esses aí. Ele mandou vir atrás, para frente. Ficamos lá brincando. Porque o Marassi também, a pretensão dele não era ganhar a corrida. Ele queria correr. Ele queria andar, o Marassi queria andar. E eu, atrás dele, peguei o jeito. Quando eu peguei e me despedi, eu fui embora. Meu tempo caiu muito, porque realmente eu consegui andar certo, mais seguro e certo. O que eu quero nessa prova é que, no decorrer da prova, eu fui melhorando. Fui melhorando, porque são 24 horas. Eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E as pessoas que, no começo, estavam me passando, eu comecei a passar. Porque ali, chega um momento que, depois de duas, três horas de corrida, não sabe nem quem é quem. Não sabe quem está na frente, quem está na frente? Não, não tem. E não tinha o... O eletrônico? Não tem nada. Era só no olho. No olho. Eu só marcava no olho. Eu comecei a andar, a passar as pessoas que me passaram no começo. Em horas antes. E começou a ficar animador. Você começou a achar gostosa a prova. Aí, achei o Tucano no caminho. A moto dele estava com uma Honda 750. Já com o motor Rui. Ele não estava conseguindo mais fazer. Mas, como ele queria acabar a prova, encostei também nele. Falei, pô, vou pegar mais uma. Mais uma rola com o Tucano lá. Foi depois dessa prova que você foi chamado de o novo... Não, não. Foi uma prova de... Foi anal externo ou... Não, foi completa. Era... 24 horas era completa. Completa. O bacana é que eu vi o... Você viu o Nascer do Sol. Você vê... É muito bacana. Uma prova fantástica. E à noite? À noite eu dei a sorte. Porque eu peguei um capacete emprestado do meu irmão. E não tinha a viseira branca. Estava com a viseira amarela. Virou dia. Viseira amarela, mas eles não sabiam isso aí. Isso aí é uma coisa que não tem essa leitura aqui no Brasil, né? Não tinha prova à noite. Não tinha. Na hora que escureceu e a viseira amarela fez o efeito que faz a visibilidade, eu comecei a enxergar a pista e o pessoal não enxergava. Para você ficou a pista. Aí começou a ficar maravilhoso. Porque onde os caras enfreavam, enfreavam um pouco depois. Eu estava vendo o traçado. E não é como é hoje em Ita Lago, tem iluminação. Naquela época não tinha iluminação nenhuma. Nada. Ela abriu. E é pior disso que tem faróis que viam também contra. Depende da curva. Ah, sim. Está cruzando. E com a leite amarela, dá uma quebrada nisso aí também. Foi fantástico. Essa viseira amarela foi... Salvador. Foi muito bom. Essa prova aí, para mim, não repercutiu em nada, porque eu estava lá só para participar. Para aprender e se divertir. Talvez fazer coisa errada na rua. Era perfeito. Controlado. Um monte de louco junto. Muito. Muita gente louca. Muita gente caía também. E tinha, nessa época, era mais camaradagem ou já tinha aquelas cotoveladinhas no meio da... Não, tem de tudo. Como até hoje. Sempre tem uma pessoa que mais maldou. Mais maldou. Faz coisa sem se preocupar com o próximo. Mas era mais bonito que eu acho que é hoje. Naquela época, nos anos 70, nos 80, eu falo que é a segunda geração, até o Carlãozinho já fala que é o segundo boom de motociclismo que teve nos anos 70. Foi, foi. Teve nos anos 50 com o Edgar Soares e depois veio para os anos 70. É, como vê, as motos japonesas tinham muito produto. Tinha bastante, importação liberada, tudo. É, muita coisa. E aí... Tinha muitas lojas. Deu essa explosão aí. As arinhas, essa galera toda. Hoje, a gente praticamente, quando você vai falar de motociclismo, hoje, moto velocidade, todo mundo fala, da última geração, todo mundo vai falar Alexandre Barros. Naquela época, você falava 10, 12 nomes, tinha muito nome, né? Tinha muita gente que era... Eu não sei se é porque eu convivi mais naquela época e a gente acaba ficando um pouco de fora do que está acontecendo hoje em dia na moto velocidade, mas naquela época eu percebia que até as próprias marcas eram muito mais envolvidas com o motociclismo ali de pista, né? Eu tinha muito apoio da mídia na época, porque eles eram os jornais e criou-se muitos mitos. Mas a questão é que hoje tem milhões de pilotos lá, andam muito bem, mas não tem uma pessoa que sobressai a mais. É bem parelho hoje. É, muito parelho. Então, não tem aqueles fora da curva que apareciam, né? Johnny Secotto, piloto de moto velocidade dos anos 70, chegou a ser campeão mundial. E aí, uma curiosidade, ele foi depois da moto velocidade, foi para a Fórmula 1 e chegou a disputar na mesma equipe que Ayrton Senna. E o Zé Casarini chegou a ser comparado com o Johnny Secotto. Não, não é comparado. Eles fizeram uma menção, porque na minha estreia eu fiz um pouco além do que seria um estreante. Então... Ah, mas ele já começou a falar da curva. É, o pessoal achou muito interessante, porque foi a primeira vez que eu andei com uma TZ. E eu não tinha a TZ em relação a uma moto de rua, é muita diferença. Ela é violenta, né? É, é muita diferença. Então, meu irmão insistiu, meu irmão tinha na época o braço quebrado. Então, eu apareceu uma moto na loja, ela pediu para a gente, para mim poder andar. E ele foi me ensinando, fiz dois, três treinos durante a semana e já fui lá, foi lá para correr. Eu não queria correr, inclusive, eu queria aprender mais, né? Mas fui bem, fui direitinho, passei pessoas que já eram conhecidas no negócio. Mas você gostou da TZ? Depois já estou acostumando, a minha era fria tambor ainda. É fria tambor, nossa. E o pneu pera, o pneu pera é sofrível. É, cara, era a briga brava. Nem quem estava acostumado conseguia se acostumar. Sentia, assim, aquela adrenalina brava, assim, em qualquer corrida? Ou você ia frio e fala, o que der, deu? Ou você ia, já, sabe, naquele comecinho, dava aquela tremidinha, assim, pô, vai começar e depois vai acalmando? Ou você sempre entrou na pista, ah, caramba... Não, não dá, porque não dá para entrar normal, porque realmente é... Competição é competição. Até quando vai fazer uma maratona, você fica nervoso no momento. Eu ficava nervoso realmente, todo mundo ficava nervoso. Depois da segunda volta, você fica mais à vontade. Aí você já entra no foco da corrida. Aí já começa a ficar mais à vontade e vai na perseguição, né? Aí o olho estrala, né? É, isso é moto e ser humano e piloto é uma coisa só, né? Já perde... Eu fiz essa prova aí, eu cheguei, a primeira prova eu cheguei em terceiro. E lá estava a categoria esporte e categoria especial. A categoria especial era as motos TZ, né? Eu fui bem, saí, gostaram de mim. E depois, umas duas, três semanas, eu tive a prova de 200 milhas pelo anel externo. Aí, eu me saí melhor porque tinha menos curva. Menos curva. Menos curva, precisa frear mesmo. Porque a curva no miolo são curvas de baixo. Então, de baixo tem que trabalhar bem mais. E pelo anel externo, a curva só é de alto. E você gosta de acelerar até hoje, né? Não, hoje já tem muita multa, né? Não, sim. Mas há controvérsias. Tem gente aí que falou que você vem empurrando alguém aí na estrada. Aí você pega uma serrinha, dá uma animadinha. Dá uma animada, cara. É bom demais. O que você pensa hoje, Casarini, a respeito do que está acontecendo com motociclismo hoje em dia? Hoje eu falo assim que começou a criar... Lógico, antigamente só tinha uma... Era moto. Depois começou a criar moto treio e moto de rua. Hoje a gente tem N categorias de moto. Muita variedade. Muita variedade e acaba criando N treios. E muita marca também. Muita marca, pô. Óbvio que eu vou falar porque você passou por todas as motos. Você teve Yamaha, Honda... Inclusive você teve o concessionário Yamaha também. O Yamaha nos anos 70, Honda nos anos 80. E agora você está com o Cavazzar. Já há 15 anos com o Cavazzar. Há 15 anos já? Viquei 16 com Honda, 7 com o Yamaha. E agora com a Cavazzar? Esse ano faz 50 anos que eu trabalho em concessionário. 50 anos? 50 anos. Porque eu abro e fecho porta até hoje. E o que você acha dessa segmentação? É lógico que hoje você tem moto para atender tudo quanto é gosto, mercado, tipo de pilotagem. Altura, as de Scooter também vieram fortes. Scooter, tá. Pô, as Scooter estão aí no mercado forte. Porque nos anos 70 nunca ia se imaginar que ia voltar a Scooter. Nunca, porque a gente achava nos anos 70 falava, pô, Scooter já foi. É, acabou. Velho e tudo. Voltou com muita força. Volta com... Cavazzar que tem Scooter também. Cavazzar que não tem. Não tem, né? Ainda não tem. Antigamente a gente era uma tribo só. Então, hoje cria-se, teoricamente, rivalidades entre estilos de moto e tudo. O que você acha? Eu vim para cá com uma menina e o meu parceiro aqui veio de Harley. Então, qual que é o problema? O problema é que tem que ficar esperando ele. Escutou, Jorge? Isso a gente gosta de zoar o outro, né? Gosta de brincar com o outro. Ah, se não brincar... Se não brincar, que graça que tem? A gente gosta de falar, ah, tá de cadeira de roda, ah, não sei o que, ah, esse cupim nas costas, não sei o que, né? Tem cara que se veste inteiro, pinzão, tudo, quando breca para fazer a curva, faz a curva quadradinha, assim. Tem cara que tá com um rarlão e deita, e tem vice-versa, você vê uns cara também que toca um horror, você fala, cara, como é que o cara anda com essa moto? O vento é o mesmo. O vento é o mesmo. O vento é o mesmo. Então, como tanto um tipo de moto, outro tipo de moto, tu faz. Casarini, se você tivesse que dar um toque aí para a galera que tá começando, o que faz? Ah, comprar a moto que você gosta, porque não é só andar com a moto, tem que ter um produto que você vai curtir, vai se olhar e se identificar com ela. Aquela coisa de você ir na garagem, olhar e falar... É, isso aqui, não precisa nem andar, só de olhar já sou satisfeito. Já tô apaixonado nela, né? Hoje você tá com a Kawasaki, falar um pouco de mercado de motociclismo. O que você espera na questão do motociclismo? Eu tenho percebido o quê? Que os valores de moto, em geral, subiram muito e a gente tem poucas opções de... Apesar da gente ter muito mais do que a gente tinha antigamente, a gente tem bem menos do que o mercado externo tem, né, cara? Porque tem, pô, uma moto que eu sou louco, que você vai falar, pô, você é louco mesmo, vai gostar de uma moto dela. Eu amo aquela Kawasaki Vaqueiro, aquela Big 3 da R3, aquela Touring da Kawasaki, a Cruiser. Por que que não vem pra cá essas motos pra gente? O mercado brasileiro não é pra essas motos, não. Você acha que não... Eu só trouxe uma, ou trouxe uma, duas mil, se lembrado. Trouxe uma só e fazer teste, mas ficaria muito caro. Seria que parado aos preços da Harley, não ia chegar na... Não ia ter um preço mais competitivo? Não, é caro e o mercado... Esse mercado é da Harley, no momento em que ele existia, ainda tem que ter existido, não deu certo. Mas eu acho que a gente... É muito trabalho. É muito trabalho. E também o Promote 4 que tem agora no Brasil, pede muita coisa, muito produto. Ah, é? Tanto é que acabou a Vulcan 900, acabou por causa disso. A Vulcan 900 acabou... E eu sou... Eu era apaixonado pela Vulcan 900. Tem alguém mais apaixonado que tem? O Jorge ama. Tem uma 900, é. Tem uma custom. A Vulcan 900 deixou de vir por causa da lei de emissão de gás? Foi não só a Vulcan, como a Yamaha. A Yamaha também parou com as Virago, né? A Virago era... Esqueci o nome também agora. Esqueci. Bom, a Honda com a Shadow. A Suzuki, que é o Intruder. Pararam por causa disso. Porque não tinha o que fazer. E a Cavazak ficou, teve a sorte de na época ter lançado a 650. A Versa. Que é uma Cruiser, né? E ela está dentro do programa. Ela está dentro da lei. E é um sucesso. É um sucesso. E é um sucesso. Não, e a moto é forte. A moto é forte e a moto não raspa no chão. Não raspa no chão. Anda bem. Ela é uma... Speed disfarçada. É, ela engana bem. Porque quem acha, fala... Olha lá, o cara de cadeira de rodas. Vem atrás. Não, a moto é muito, muito... Ela é forte. Eu andei. Esse mercado hoje, dentro de custom, dentro do teu universo, ele representa muito ou não representa muito dentro da Cavazak? A Cavazak, eu diria que é da linha mais média para a maior, né? Ela é a que vem demais. É a que vem demais. É a que tem mais procura. É porque ela não tem concorrente, né? Não, sozinha. Ela anda sozinha. O mercado é só dela, né? E a moto é boa. A moto é boa. É motor e câmbio igual? É igual. Tem alguma modificaçãozinha para se enquadrar no perfil do produto. Mas é o mesmo motor. Mas se uma Ninja 650 cutucar, vão andar juntas, né? Vai andar. Caraca. Então, cuidado aí. Se tem Ninja 650 aí, vai ver a Vulca aí e falar, ó, vai andar junto. A moto é muito, muito próxima. É forte. O casarini, cara, é o verdinho mais maluco que eu já conheço. É, ó, véio louco. Esse é louco. Esse é louco. Esqueci de fazer uma pergunta importantíssima, véio. Você se arrepende de alguma coisa? Alguma coisa? Muitas coisas. Na moto, na moto. Eu terei errado e não me arrependo pra caramba. Tipo, aquela curvinha que você podia ter acelerado um pouco mais? Ou uma prova que você podia ter alguma coisa assim? Uma prova que eu perdi, que acabou com uma prova grande. Que eu perdi, eu comecei a cumprimentar as bandeirinhas na pista. Tudo bom pra ensinar pra mim. Aí o motorio Bernardo passou, era um pouco assim, já chegava. Isso aí, minhas orelhas... Contou com o ovo. Minhas orelhas cresceram muito. Caraca, nunca mais você fez isso também, né? Nunca mais. Segurar pra trás sempre. É, isso aí, cara. Isso é o casarini, véio. Cara, o legal do motociclismo não é só a moto, véio. É tudo isso, a história. Prazer que eu tive de estar agora com o casarini. Acabar o encontro tomando uma cervejinha e a resenha, cara. E os amigos que você faz. Valeu, casarini. Obrigado aí, Zé, pela companhia e pelas histórias, cara. Valeu, galera. Siga Los Condes. Siga Los Condes.